olá meus amados tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar pra vocês o que nós estávamos fazendo ontem né aqui no nosso quintal eu cuidando das minhas plantinhas e meu esposo fazendo aqui uma mesinha ao qual ele achou no lixo né essa peça porque ela é ferro aqui ó certo aqui é todo a ferro ele achou no ferro velho essa base aí ele colocou essas madeirinhas aí ó aqui é pro neto viu aí agora a gente tem que comprar mais duas cadeirinhas porque temos mais dois netinhos certo aí se não vai brigar com o outro aí tem que estar os dois aqui né pra fazer alimentação deles aqui ou pra estudar quando tiver podendo que ainda são pequenininho né mas sempre estão cobrando né um lugarzinho para eles e o nicolas ele ele já diz que essa mesa dele né vamos ver quando os outros estiverem andando vai ser uma briguinha né eu acredito mas espero que não então aí eu coloquei aqui essa plantinha ficou muito linda meu esposo pintou aqui de azul e ficou bem bonita aqui desse outro lado do meu mundo verde olha aí aqui eu vou aproveitar e mostrar para vocês meu coleus aqui eu já mostrei em outro vídeo tava imenso cresceu bastante aí eu podei aqui ó podei mas já está aqui olha aqui ó com brotinhos essa planta é maravilhosa ela é rapidinho a gente poda né e ela já vem com os brotinhos bem rápido mesmo não espera muito tempo não e aqui eu coloquei aqui embaixo coloquei essa grade porque a milha e minha cachorrinha né ela quebra tudo essa parte que eu já coloquei algumas outras plantas mas ela não deixa né aí eu coloquei essa grade até esse esse coleus aqui crescer que aí quando eu acredito quando tiver grande ela não venha mexer né espero espero que não então aí ficou assim tá vendo aqui as minhas vindas nessa outra parte e aqui tem espaço eu já pedi para meu esposo fazer um maior desse aqui né eu quero maior para mim colocar meus cheiros verdes né colocar cebolinha coentro né se puder também colocar o alface porque a minha terra aqui no chão eu não consigo plantar porque não presta então eu vou colocar ela pendente aqui eu acho que vai ficar muito bom nessa parede então é um vídeo curto aqui só para mostrar que essa novidade aqui essa mesinha ficou linda então reaproveite quando vocês encontrarem aí uma uma peça dessa né reaproveite porque fica muito linda ó eu amei amei mesmo ficou muito bem feita meu marido aqui é 10 chegou duro aqui ó como sempre né ele é que me ajuda muito aqui na confecção dos minhas das minhas coisas daí os banquinhos também então é isso desejo a cada um bom dia na paz do senhor que a presença de deus seja constante na vida de cada um deixa um verso para cada um aqui entrega o teu caminho ao senhor confia nele e o mais ele fará então um grande beijo a cada um aqui na paz e até o próximo próximo vídeo tchau meus queridos E aí E aí E aí